E aí rapaziada, nova art show, MCL vim aqui no sítio do ré, é nóis que tá desse jeito Me impressionei com essa menina, os teus olhos me chamam Intensiva garota, o teu grelo em chamas, me dá água na boca Na fetiche de um sonho, eu vou realizar Vou fuder com carinho, vendo o sol raiar Vem me dar, vem chupar Vem me dar, vem chupar Abre as tenas e vem me amar Os teus olhos me chamam, intensiva garota O teu grelo em chamas, me dá água na boca Na fetiche de um sonho, eu vou realizar Vou fuder com carinho, vendo o sol, vendo o sol, vendo o sol raiar Vem me dar, vem chupar Vem me dar, vem chupar Abre as tenas e vem me amar Vem me dar, vem chupar 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 Vem me dar, vem chupar